O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana que candidatos a concursos públicos não podem ser barrados nos processos de seleção por terem tatuagem. A decisão traz alívio para as pessoas que têm tatuagem e pretendem concorrer a uma vaga no serviço público. Ele tem 70% do corpo riscado e ainda quer mais. Quer até virar tatuador. Hoje, médicos, enfermeiros, advogados, pessoas militares, hoje em dia não tem mais perfil. Todo mundo vem e tatua. Todo mês, este estúdio, localizado no centro de Porto Alegre, tatua em média 60 pessoas. Com a decisão recente do STF, que proíbe barrar tatuados em concursos públicos, esse número deve aumentar. Tem muita gente tatuada que não faz concurso público, de repente por medo, não vou passar, eles não vão aceitar. Acho que hoje em dia não vai ter mais isso, então acho que com certeza vai diminuir o preconceito. Esta funcionária pública não aparenta, mas tem oito tatuagens espalhadas pelo corpo. O nome do filho é a nona marca na pele. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum preconceito, mas eu sei que as pessoas sofrem preconceito por terem tatuagem. Meu marido já sofreu preconceito por isso. Apesar de uma decisão considerada polêmica, a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não faz a menor diferença para pessoas como esta gerente de recursos humanos. Carla, tu tem tatuagem? Não. Por que? Eu acho que por uma questão da criação, uma questão familiar, né? E por medo, um certo receio. A decisão dos magistrados leva em consideração o teor da tatuagem. Desenhos que representem qualquer ofensa a grupos ou valores éticos não serão permitidos. Fora isso... E foi um tapa na cara do preconceito. Obrigado. 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 O que é isso?